Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi assassinado e decapitado na zona norte da capital. O corpo foi encontrado hoje de manhã em um balneário na área do Viver Melhor 2. Quem ligou para a polícia foi a própria mãe da vítima. A mãe do vulgo Billy nos acionou por volta de 3 horas da manhã informando que seu filho havia sido sequestrado. E que ela sabia que ele seria morto aqui pela região do Viver Melhor, aqui pela área do Viver Melhor. Fizemos tudo possível para encontrar durante a madrugada essa situação e nada foi encontrado. No início da manhã, o corpo do rapaz, identificado apenas como Billy, foi encontrado decapitado no terreno de um balneário no Viver Melhor 2. O homem também apresentava perfurações de faca pelo corpo. A polícia fez buscas na área, mas não localizou a cabeça da vítima. O homem decapitado já tinha passagem por tráfico de drogas e outros crimes cometidos na área do Viver Melhor. Estamos vendo mais um caso típico, específico de execução. Vamos ver agora se era por dívida ou por briga de território. Foi verificado inicialmente somente marcas de facas. Não foi verificado em princípio nenhum disparo. Agora nos resta saber, estávamos aqui no local, para tentar delimitar uma possível dinâmica. Se ele foi desovado aqui ou se não, se ele foi executado. O corpo da vítima seguiu para o Instituto Médico Legal para Reconhecimento da Família. A expectativa de vida dos amazonenses está entre as seis piores do país. Foi o que constatou um levantamento feito pelo IBGE. E isso pode estar relacionado à falta de políticas públicas voltadas para os idosos. É dezembro e Dona Olerina traz o que faz em casa para as amigas comprarem. Eu passo tempo em casa fazendo isso. É meu trabalho. Eu fico sozinha e eu fico ali no artesanato. A feirinha tradicional nessa época do ano já está aberta no Parque do Idoso. Tem de tudo. É fruto do talento delas. Mas é mais que artesanato. Ajuda a manter a mente ativa. E isso é o que todos aqui querem. Continuar ativos. Seja na sinuca, como o seu Armando. Aqui a pessoa se diverte, faz boas amizades e faz um preparo físico muito bom. No jogo de dominó, a dama, todos os dias eles vêm para o Parque do Idoso. Praticar atividades que ajudam a manter a saúde. Na piscina, a vida de muita gente mudou. A disposição, o corpo, parece que o reumatismo doimento. Eu sentia muitas dores no joelho e agora não sinto mais quase. Quem pratica atividades físicas consegue prolongar o tempo de vida, segundo os especialistas. Durante as aulas a gente consegue observar que em determinado exercício ele tinha alguma dificuldade. A gente consegue perceber que ele consegue realizar aquele exercício com mais facilidade, com maior repetição. Apesar de tudo isso, a expectativa do amazonense está abaixo da média nacional. É uma das seis piores do país. Um levantamento do IBGE apontou que a expectativa de vida dos amazonenses é de 71,9 anos em 2017, enquanto a média nacional é de 75,8 anos. Para esta especialista em envelhecimento, faltam políticas públicas que ajudem os idosos a manter uma vida saudável. Manaus cresceu muito e está muito centralizado e eles sentem dificuldade de chegar a esses espaços. Dificuldade até de transporte. A pesquisa apontou que as mulheres vivem mais, mas os homens, quando decidem se mexer, não perdem tempo. Seu Edgar é prova disso. Tem mais coordenação motora que eu, né, seu Edgar? E tem se sentido melhor com a atividade física. Têm 10 anos aqui dentro já, né? Já ajuda muito, né? Já ajuda um bocado. E na manhã de hoje o IPEM realizou mais uma fiscalização da Operação Boas Festas. Desde o início da ação, no mês passado, foram encontradas irregularidades em 5 mil produtos natalinos. Pisca-pisca, produtos natalinos, tudo é verificado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado. Hoje, por exemplo, o IPEM encontrou irregularidades em brinquedos, muitos sem a informação da faixa etária. O consumidor precisa ter atenção e ver se os produtos têm o selo do Instituto. Materiais com procedência duvidosa podem ser perigosos. Acaba sendo brinquedos sem a certificação, certo? E na parte de luminárias natalinas, vem a questão do plugue fora dos padrões e produtos sem certificação também. O que é um risco muito grande, porque essas luminárias passam a noite ligada, ok? E se tiver um aquecimento, ela pode vir a ocasionar um incêndio. Atenção também na hora de comprar alimentos, principalmente para não pagar por um peso e levar a outro inferior. O Instituto de Pesos e Medidas, através desse trabalho, garante para o consumidor que efetivamente o peso que está indicado naquela embalagem corresponde efetivamente àquilo que ele vai consumir, já descontando o peso da embalagem. A Operação Boas Festas começou no dia 13 do mês passado e vai até 21 de dezembro. Até agora, 340 estabelecimentos foram fiscalizados. Mais de 33 mil produtos examinados. E em quase 5 mil foram encontradas irregularidades. O comerciante que tiver a mercadoria apreendida tem um prazo para resolver a situação. Quem for flagrado comercializando esse tipo de produto irregular, a mercadoria toda será apreendida, será gerado um alto de infração com um prazo de 10 dias para apresentação de uma defesa e a multa, considerando o grau de reincidência, pode chegar a 300 mil reais. Denúncias de irregularidades podem ser feitas ao IPEM pelo número 0800-09-220-20. Agora você confere os destaques do Em Tempo Impresso desta terça-feira. Leia amanhã no Em Tempo. Polícia prende trio que matou idosos na AM-010. 3.500 vagas na indústria e comércio. Governo anuncia o fim da febre aftosa no Amazonas. E sábado teve jogo solidário no estádio da Colina. Os amigos do Romário e os amigos do Amadeu Teixeira empataram. A partida foi também uma homenagem a um dos maiores esportistas que o Amazonas já teve. Quem veio ao jogo ajudou e muito. Bastava trocar um quilo de alimento por um ingresso para garantir a entrada. E tudo o que foi arrecadado vai ser doado para abrigos da capital. Mas os torcedores que foram à Colina também queriam ver jogadores que fizeram história. O Romário foi um bom jogador. Para mim foi um dos melhores, o segundo melhor centroavante. Primeiro foi o Reinaldo, o segundo foi o Romário. No time local, Branco, Sérgio Duarte, nomes do futebol amazonense e amigos de Amadeu Teixeira. Que receberam Bebeto, Sávio e companhia, amigos do Romário. Em campo, os veteranos mostraram que ainda jogam e muito. Teve gol de Bebeto, Romário, a dupla da conquista do Tetra. Teve gol do Sávio. Do outro lado, gol do Branco, responsável pelo empate. A partida ficou em 4 a 4. O jogo foi uma homenagem ao mestre Amadeu Teixeira, que morreu aos 91 anos, por falência múltipla dos órgãos. O senhor Amadeu representa muito para mim. Ele foi a pessoa que me deu oportunidade na minha carreira. E tudo que eu conquistei dentro do esporte foi por conta dele. Então eu agradeço muito. E nada mais justo que a sua homenagem para ele, né, poxa. Onde ele estiver, ele sabe que ele está aqui no nosso coração. Bebeto e o Mário deixaram o estátio pedindo mais solidariedade e paz. O amor ao próximo, né, cara? Eu acho que é que falta esse país aí, cara. Infelizmente existem muitas instituições, não só em Manaus, não só no Amazonas, mas no Brasil, que são deixadas de lado, deixadas para trás. Não tem ajuda do governo federal, estadual nem municipal. Então, esses eventos fazem com que as pessoas lembrem, no mínimo, naquele período do evento, para que possam ajudar. O jogo solidário foi organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. E nesse momento eu quero só agradecer realmente ao Romário, ao Bebeto, a todos os jogadores, ao nosso ícone do futebol, que é o Amadeu Teixeira, por estar aqui, por poder dar esse espetáculo de futebol e também acabar incentivando, né, e levantando a causa da solidariedade, do amor ao próximo. A partida ainda lembrou o Dia das Pessoas com Deficiência, que foi comemorado nesse domingo. Eu acho que nós temos que levantar cada vez mais esses momentos importantes do Brasil. E, é claro, trazer principalmente a população. Eu não espero mais nada, só da população. Eu acho que quem tem que levantar o Brasil não é mais ninguém, é só a população brasileira. Eu acho que levantarmos essa causa junto com todo mundo aqui é o mais gratificante que tem. Muitas crianças e adolescentes especiais foram ao estádio. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.